A equipe Corpus, a equipe número um em rastreamento e a empresa lida em recuperação de veículo a Corpus Segurança está fazendo a devolução de mais um veículo. Este veículo Cross 150 Amarra que foi tomado de assalto ali na Carneiro de Mendonça. Estou aqui com o cliente e vai falar um pouco do que aconteceu. Como foi que aconteceu o senhor? Pois é, a gente estava lá entregando as entregas, lá na empresa em que eu trabalho, no qual chegaram dois marginais com arma. Chegaram, efetuaram o assalto, tomaram o meu celular e levando a moto. Logo em seguida que eu estava sem celular, baixei o aplicativo no celular de outra pessoa, no qual rapidamente encontramos o veículo e com a polícia tivemos o êxito na recuperação. Agradeço desde os policiais militares e primeiramente a Corpus pelo bom serviço prestado. Muito obrigado. Ok, está aqui o cliente recebendo o seu veículo, contando a sua história, Corpus Segurança, quem tem está seguro.